Salve, Muitos Beleza! Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, galera, vocês sabem que eu gosto de trazer também vídeos relacionados a opiniões também, falar o que eu acho de um assunto. E tem um assunto muito chato que eu fiquei sabendo recentemente até pelo grupo do WhatsApp lá, o pessoal tava comentando, a respeito de um streamer que ele acabou tirando a própria vida devido a cancelamento, né, por assim dizer, na internet. Esse ano virou o ano dos cancelamentos, o ano dos exposed, né? Eu até tava dando uma olhada aqui no canal do Central falando sobre esse assunto, eu achei muito triste aqui a situação desse rapaz. Ele era conhecido aqui como Wackful, ele era um streamer no caso, né? E ele pediu simplesmente a namorada dele em casamento através do Twitch. E aí começaram várias pessoas falando o que não devia na internet. Olha aquele tipo de pessoa que quando tem um pouquinho de poder faz o que quer. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Eles se acharam no direito de falar o que falavam pra esse rapaz que sofria de depressão. Tem até essa postagem aqui que eu dei uma procurada, que ele faz bem a uma declaração, né, de amor pra namorada dele. E em seguida pedindo em casamento. Aqui tá em inglês, mas eu botei aqui pra traduzir. E ele falou o seguinte, eu sei que sempre serei um pouco louco demais. E isso é prova. Mas pelo menos você nunca ficará entediado. Ou entediada, no caso. Quer se casar comigo? Ou seja, ele basicamente pediu, ele fez uma declaração de amor e pediu a menina, a namorada dele em casamento, através do Twitter. E muitas pessoas viram isso daí como, não sei exatamente como interpretaram isso. Porque não dá pra entender o que passa na cabeça dessas pessoas, sabe? Muitos interpretaram como se ele estivesse forçando a menina, querendo envergonhar ela, pra fazer ela aceitar. E detalhe, ela nem tinha visto esse Twitter ainda. Nem teve a chance antes dele cometer o suicídio. Parece que as pessoas, elas têm o prazer de ver as pessoas que estão felizes ficarem infelizes, sabe? De uma forma que não dá pra entender. Esse mundo tá muito louco. O rapaz, ele tinha 31 anos. 31 anos. Mas Alexandre, você conhecia ele? Não, eu não conhecia ele. Eu não sou de ficar acompanhando streamers. Mas cara, isso não quer dizer que eu não possa dar a minha opinião de uma coisa que tem sido recorrente nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Parece que essa pandemia, além de fazer as pessoas ficarem antissociais, parece que tá fazendo alguns também ficarem sem empatia, por assim dizer. Nenhuma dessas pessoas que comentaram esses tipos de coisas pra ele no Twitter, falando que ele era um merda, falando que era um bosta. Isso porque o cara fez uma declaração de amor e pediu a namorada dele em casamento. Não dá pra entender. Aí de repente você fala, pô, mas por que ele não falou isso pessoalmente? Por que ele não fez uma coisa mais romântica? Cara, a gente tá em uma pandemia, entendeu? A gente está numa pandemia. Ele não tinha como fazer uma declaração da forma que seria o convencional, por assim dizer. Se bem que qualquer um, ou cada um, faz a declaração da forma que quiser. Mas acredito eu que se não fosse esse o caso, de repente o cara faria uma declaração num local mais bonito, teria marcado com ela em algum lugar, um restaurante, sei lá cara, algum local mais romântico possível pra poder fazer esse pedido pessoalmente. Mas infelizmente, as circunstâncias que todos nós estamos vivendo, acabou de repente impedindo ele de fazer isso. Então ele viu a melhor forma possível de pedir ele em casamento. Eu particularmente não vi problema nenhum nisso. Sinceramente pra mim, esse tipo de pessoa que gosta de ficar fazendo cancelamento em redes sociais, são um bando de pessoas sem coração. Pessoas que não têm empatia e pessoas invejosas, de certa forma. Uma coisa é você criticar, outra coisa é você querer fazer de tudo pra destruir a vida de uma pessoa, e aí acabar causando o que causou, que foi a morte desse rapaz. Cara, sinceramente eu fico assim impressionado com o nível de maldade de umas pessoas que aproveitam das redes sociais pra ficar falando besteira, cara. Tem muitos assim, tudo bem, eu até posso entender que isso daí vai de qualquer um. Vai de cada um, perdão. Respeito da foto no perfil, de colocar o nome de um personagem que ele gosta e tal. Mas tem pessoas que gostam de utilizar de fotos que não são a sua, e de nomes que não lhe pertence, pra poder justamente ficar falando o que der na telha, nos comentários de qualquer pessoa, de qualquer canal, de qualquer tweet, de qualquer foto. Eu até faço a brincadeira aqui no meu canal em relação a jeitos e tal, mas eu graças a Deus eu tô de boa em relação a isso, como eu já falei pra vocês várias vezes. Mas cara, quando se trata de uma pessoa que tem um problema praticamente já dessa questão de depressão, é uma coisa muito estável, uma coisa muito difícil de lidar. Infelizmente essas pessoas que não tem o mínimo de escrúpulos, não pensam em nenhum momento em que coisa ou que pode acarretar essa atitude que elas tomam. Fala o que vem na telha, se a pessoa não gosta da forma da pessoa falar, se a pessoa não gosta da própria pessoa que tá apresentando, fala qualquer besteira ali, xinga, ameaça, porque eles se sentem poderosos, por assim dizer, aquele momento de poder, né, que sabe, ah, eu vou ter uma impunidade aqui, então eu posso falar o que eu quiser e não vai acontecer nada. Pode não acontecer de repente pra você, mas pra pessoa que tá recebendo aquilo dali, cara, pode ser fatal. Infelizmente foi o caso desse rapaz. Eu até ia fazer outro vídeo aqui pro pessoal, vocês sabem que o canal aqui ele tá sendo mais de react por enquanto. Eu ia fazer já um vídeo aqui, mas eu decidi tirar esse momento pra poder botar um pouco da minha opinião também em relação a isso. Eu espero que vocês tenham entendido também o meu ponto de vista. Se vocês quiserem, podem deixar nos comentários o que vocês estão achando ou o que vocês acharam desse caso, mas, cara, é inaceitável, é quase imperdoável, por assim dizer. Sinceramente, eu não desejo mal de nenhuma dessas pessoas que fizeram isso, mas eu espero de coração também que elas se arrependam, porque isso daí não se faz com ninguém. Deixo meus pêsamos pra família do rapaz, também pra namorada dele, que, pelo que eu vi aqui no canal da Central, vocês podem até dar uma olhada também lá, que eles têm uma informação um pouco mais completa, eu não trouxe tanta coisa assim, eu trouxe mais a minha opinião mesmo, mas parece que a namorada dele também nem chegou a ver esse tweet, como eu cheguei a falar no início, e é bem provável que se de repente ela tivesse visto, é provável que ela teria aceitado, não teria nem acontecido essa questão, não estou botando culpa nela, por favor, entenda, mas eu fiquei sabendo que ela não chegou nem a ver esse tweet, então não deu tempo dela meio que salvá-lo, por assim dizer, dessa tragédia. Então deixo meus pêsamos pra família, meus pêsamos pra namorada, e que Deus o tenha, tá? Eu sei que é difícil falar isso, mas eu espero de coração que Deus o tenha. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu! Legenda Adriana Zanotto